Preparei aqui pro conteúdo de hoje uma parada que eu acho que talvez seja a mais importante e uma das coisas que a gente mais peca com o nosso cachorro, tá? Que é ter um cão independente. Mas, Rafa, como assim esse negócio de ter um cão independente, né? O que é ter um cão independente? Gente, um cão independente é um cachorro que a gente consegue viver, né? E aí eu falo duas coisas. Que é um cachorro que a gente consegue viver a nossa vida e ele consegue viver a vida dele também. Ele não precisa somente viver a nossa vida. Então, muitos dos cães hoje, eles só vivem se a gente estiver ao lado deles, tá? Mas, Rafa, como assim? Explica melhor. Gente, muitos dos cães hoje não têm autonomia nenhuma, não têm autonomia nenhuma pra viver, tá? Eles só vivem em função e na função do dono. De servir o dono, de fazer as coisas com o dono, é somente isso. E eu tenho uma cabeça que eu acho isso completamente errado. O cachorro abdica de viver coisas fantásticas pra ficar 100% grudado em vocês. Tá? Que nem a Letty tá perguntando aqui. Ascali volta essa semana? Provavelmente não. Acredito muito que não, tá? Ainda não, tá? Muitas coisas vão acontecer por aqui, vocês vão entender o porquê que os meus cães... Porquê que eu não tô com eles aqui, porquê que eles não estão aqui comigo, porquê que a Scali não tá aqui comigo, tá? Mas isso mais pra frente. Provavelmente o ano que vem eu conto pra vocês, tá? Mas uma das principais coisas que eu falo pra vocês é isso. O cachorro não vive a vida que ele deveria viver. Ele vive a sua vida. A vida que você vai proporcionar pra ele. E muitos de vocês proporcionam uma vida chata. Tá? É... Proporcionam uma vida que o cachorro não tem a opção de viver uma vida legal. Ele só vive aquilo que você leva o seu cão pra fazer. E isso é uma coisa que a gente se propõe. Então, anotem uma coisa que eu falo que é muito importante. Quando a gente decide ter um cachorro... Prestem atenção. Anotem isso. Eu vou até escrever aqui. Quando a gente decide ter um cachorro, a gente não pode decidir ter um cachorro ou pensar em ter um cachorro pra que ele traga felicidade pra gente. Prestem atenção. Então, o cachorro não precisa, não deve ser o provedor... Provedor de... Ou da nossa felicidade. Da nossa felicidade. Quando a gente decide ter um cachorro, a gente tem que se propor a nós levarmos felicidade pra esse cachorro. E quando eu falo felicidade, não é só mimos. Ou, na verdade, o mimo é quase que zero. A gente vai falar aí que o nosso cachorro precisa de atividade física cerca de 70%. Obediência cerca de 20%. E os mimos a gente vai direcionar aí coisas de 10%. Todo cachorro... E aí eu tô falando sobre um cachorro que mora dentro de uma casa, que mora dentro de um apartamento. Quem de vocês, na real mesmo, tem essa medida aí? 70, 20, 10. Ah, Rafa, mas tem que ser essa medida exata? Não, pode ter alguma variação. Pô, Rafa, não tenho 70% de gasto de energia, nem físico e nem mental. Mas eu devo ter, sei lá, uns 50%. Eu tenho uma variação aí de obediência, de, sei lá, de 30% ou de 20%. O que é o mais importante, gente, para os nossos cães, para a educação dos nossos cães e para o que eu tô falando, para a gente ter um cachorro independente, é esse processo de 10%, que seria o limite para mimos. E a grande verdade é que todo mundo, todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo, não vai, a maioria das pessoas, passa desse limite e vira o jogo. Então, ao invés do cachorro ter 10% de mimo, ele tem 70% de mimo, 10% de atividade física e mental, e, nossa, 20% de obediência, muito difícil. Muito poucos cães, 20% de obediência. Então, esse é um número muito importante para a vida dos nossos cães. Por quê? Lembrando, como eu já falei lá, das lives seguintes, das lives passadas, né? O que a gente falou na... Hoje é quinta, que a gente falou na quarta, na terça e na segunda. Muito da situação, muito dos comportamentos dos cães, a gente tem que pensar e lembrar. Trazer do processo de etologia, que é o estudo do comportamento em ambiente natural, para dentro da nossa casa. Então, a gente tem que pensar como é que é, como é que é, né? Como é que é a vida desse cachorro, como é que seria a vida desse cachorro se ele não vivesse comigo? O que que ele faria? Qual o melhor presente que eu posso dar para o meu cachorro? Experiências. E não mimos. O que que são mimos? Brinquedinho, brindidinho, a caminha mais bonitinha, a roupinha não sei o que lá, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso está ligado a uma questão de muitos mimos. E aí, de novo, a gente vai ter 70% de mimos, 10% de atividade física, 10% de obediência, 10% de modelagem comportamental, e aí vocês ficam falando, por que que eu estou sofrendo tanto com a educação do meu cachorro? Porque 70% do que era para ser atividade física, física e mental, virou mimo. E aí, pergunta, qual que é, por que, que que são esses mimos, quais são os mimos? Gente, sempre que a gente propõe ao nosso cão coisas que não fazem parte do, de novo, de novo, ambiente natural dele, de coisas que são naturais para ele, a gente está, em algum momento, mimando. É impossível a gente, com um cão que vive na nossa casa, a gente não ter mimo. É impossível. Se alguém falar isso, ah, o meu cachorro não é mimado. Mentira, o simples fato dele, sei lá, ter acesso a um sofá, é um mimo. Então, a gente tem que medir isso muito e não deixar passar desses 10%. Então, a gente tem que medir isso.